Essa música agora, que eu vou cantar pra vocês Eu fiz com o coração Eu vivo pensando em você Pensamento não quer te esquecer Já briguei com as nossas lembranças Nem mesmo à distância Conseguiu fazer Com que esse coração teimos Viesse de novo Me tirar a paz Ele insiste em me fazer chorar Vivir na esperança De te ver voltar Quanto mais eu fujo de você Só me veio o desejo De te encontrar Eu só sei te amar Quanto mais eu fujo de você Só me veio o desejo de te encontrar Eu vivo pensando em você Pensamento não quer te esquecer Já briguei com as nossas lembranças Nem mesmo à distância conseguiu fazer Com que esse coração teimoso Viesse de novo Me tirar a paz Ele insiste em me fazer chorar E vira a esperança E vira a esperança de te ver voltar Eu só sei te amar Eu só sei te amar Quanto mais eu fujo de você Só me veio o desejo de você Só me veio o desejo de te encontrar Eu só sei te amar 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 Eu só sei te amar